E como você falou, na época antes da pandemia, você tava vivendo de boa? E quando chegou a pandemia, você teve que se reiventar ou você... Ô meu amigo, e aí que não tinha dinheiro pra nada, pra nada. Pra comprar um remédio, eu não tinha dinheiro. Como sempre, meu pai, no meio de tudo, salvando. Quer trabalhar? Eu falei, quero. Não aguento mais não, ficar dentro de casa. Uma semana dentro de casa sem casa. Cedo, é ruim demais, hein. Ele, bora abrir uma padaria? Eu falei, bora. Mas você tá disposta a trabalhar? Acorda todo dia, 5 horas da manhã pra abrir a padaria? Eu falei, bora. Tamo lá. É, que eu venho, eu te acompanho lá nos stories, vai ver se você todo dia na... Ela, pô, meu amigo, hoje eu já carreguei 40 caixas de leite. Nessa ressaca que eu tô aqui. Ah, doido. 10 horas da manhã, meu pai. Cortaram a luz da padaria. Falei, pronto, ele vai pela Etropaulo, vai resolver. Eu assim, ó. Da cachaça de ontem. Ele vai no mercado e compra 40 caixas de leite. Eu falei, é hoje, meu amigo. A labuta é grande, mas... É, vale a pena, hein. Eu sei que Deus vê tudo. É, realmente. Não é assim que eu queria estar vivendo, eu queria estar vivendo só de música, mas eu sei que tudo tem seu momento certo. E vai de mim também. Quanto mais eu me empenhar... É, mas agora com os shows voltando as coisas já começam a melhorar, né? Mas eu vi aquela variante da Covid aí, tá ficando complicado. Eu tô com medo, vou ser sincera pra você. Tô com medo desse carnaval porque não querem cancelar, né? Se tiver, pode escrever. É que a gente fica naquele impasse, né? Tipo, você precisa pra sobreviver, precisa ter uma condição melhor, mas no outro lado você olha que a pandemia tá foda, né? Não acabou, né? Não acabou e complicado. Eu tenho certeza que se tiver o carnaval vai voltar tudo de novo, a bagaceira vai ser grande de novo, vai proibir tudo de novo. Por mim, cancelavam mais. Você é doido. Os interesses são maiores por trás. A galera só quer saber de grana. Mas outro fato, assim, que chamou bastante atenção foi quando eu comecei a te seguir com o Ponce lá no meu Instagram. Foi a época que você sofreu a humilhação, que você tava entregando o seu CD e a galera foi lá e jogou no chão. Explica um pouco como é que foi aquela situação ali. Hoje em dia é muito difícil a galera pegar esse CD pra escutar, né? É tudo digital. Coisa rara. E eu acho que minha cabeça ainda é meio das antigas, tá? Vendo meu pai fazendo CD, sempre eu falei, não, vou fazer. Nem que seja o último, que os próximos sejam só de digital, vou fazer. A gente fez acho que 5 mil cópias de CD. Pra dar, pra divulgar. Eu sei. E aí cheguei no show. Gente, tô aqui com meu CD, parei o show, né? Gente, meu CD e tal. Não estou vendendo, estou dando pra quem quiser. Peço que guardem com carinho, que escutem. E aí veio aquele mutueiro de gente. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Fui embora. No outro dia eu recebo o vídeo. O CD se quebrado. No chão. Molhado, pisado. Até hoje eu não sei dizer quem ou porquê. Pô, é triste demais, hein? Você é doido. Não é questão financeira, tipo, ah, eu paguei, meu suor. Também. Mas você vê que é seu sonho ali, que você entregou com carinho, com toda humildade do mundo e passar por aquilo foi punk. É a mesma coisa que você vê, porque você trabalha pra caramba, você vê seu sonho e a galera pisando em cima do seu sonho. Pisando em cima, cara, é humilhante demais. Aí a galera ficou tentando me convencer, ah, deve ter sido alguma mulher com ciúme, que o marido pegou o CD, é de mulher e tal. Mas eu acho que mesmo assim, não se faz isso com ninguém. Não justifica nenhuma coisa. Você não quer, você não pega. É, realmente. Você não gosta, você não vai, você não escuta. Eu tenho tanto disso. Cara, por que que eu vou pra um show de alguém que eu não gosto pra ficar criticando ou humilhando essa pessoa? Acho tão ridículo isso. É, ridículo demais, hein? Eu tinha amizade com um sanfoneiro, uma vez a gente chegou numa festa, ele não tinha sanfona, ele tocava com a sanfona da banda, na época, né, uma banda de nome, e aí a gente chegou numa festa, tinha um rapaz tocando com a sanfona muito simples, ele começou a criticar, dar risada, opa, aquela sanfona parece que é de papelão, que, que, sem ter uma, mish. Olha pra cara dele, eu falei, meu irmão, ele tem, e tu? Tu toca cada banda e tu tá querendo desmerecer o cara, não, que não sei o que, que não sei o que, abaixou as vices e ficou quieto. Isso aí é doido, tem gente. É zoar demais com isso aí. Tem gente que é triste demais aí, não tem e desmerece de quem tem, né?